Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje temos um HIIT aceleradinho, mas para você que já está nessa parte do programa, tenho certeza que está tudo bem, está tudo tranquilo e não é nada de muito assustador. Então vamos lá, afasta as duas pernas, vamos balançando para um lado e para o outro, sem elevar os calcanhares do chão. Ao mesmo tempo, cruza as duas mãos e chica os braços lá para cima, coloca um sorriso nesse rosto, agradece por mais um dia de vida, afinal se estamos aqui é porque já temos muito a agradecer. Segurou, desce as duas mãos lá para trás, cruza elas, desce o tronco lá na frente, mantém o tronco na linha do quadril. Desceu, solta os braços, relaxa os ombros e a cabeça. Sobe, desenrolando, muito bem, inclina lá na lateral, dobra um pouquinho os seus joelhos. Desce, 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 desce a cabeça para um lado e para o outro, pode deixar as mãos do lado da coxa, sem movimentar o tronco. Mantém, então, os ombros no lugar. Mais uma vez. Aí, alterna um pouquinho o ponto de calcanhar, despertando aí as articulações. Ótimo, pé lá na frente, gira o pé de dentro para fora e de fora para dentro. Outro pé também, gira de dentro para fora e de fora para dentro. Ótimo, então nós teremos hoje cinco movimentos, certo? Um minuto cada movimento, sem intervalo nenhum. Vou passar para você duas rodadas e você pode sim fazer uma terceira rodada, sem problemas. Mas lembre-se, gosto que você compartilhe comigo se você faz uma rodada a mais, além dessa que eu passo para você, certo? Então, cinco movimentos. A gente começa com junta e afasta e a gente pode colocar aí um movimento de braço até a linha dos ombros. Terminado esse, a gente vem com um agachamento com o deslocamento lateral. Então, eu estou com pernas unidas, vou para a direita, volto, vou para a esquerda e volto. Com os pés levemente afastados para fora, levemente, não bem afastados igual o priê, tá? Terminado isso, a gente vai fazer uma puxada de joelhos, braços lá em cima, traz os joelhos, traz o joelho, desculpa, ultrapassando um pouco a linha do quadril. Pode fazer esse joelho na lateral, não reto, ok? E braços para cima, traz eles quando sobe a perna. Perfeito, terminou. A gente vai lá para o chão, no abdominal infra e superior. Então, a gente vai subir pernas e quadril e tronco e volta. Então, sobe os dois e volta. Terminado isso, a gente faz um abdominal completo, também com braços e pernas. Puxa e retorna, certo? Então, fechou os cinco exercícios. Terminado isso, missão cumprida. E você pode fazer, então, uma terceira sessão, se você quiser, uma terceira sequência. Prepara. Vem comigo, então. Um minutinho em cada uma. Foi. Vem comigo. Afasta e eleva os braços na linha dos ombros. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vamos lá. Aquecendo. Capricha no movimento. Sempre inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, acionando o centro do corpo. Mais um pouquinho. Fechou. Inspira. Desce no agachamento, soltando o ar. Desce. Inspira, volta. Solta o ar e desce. Inspirou. Desceu. Fecha as costelas, soltando o ar. Desce com a coluna alinhada. Sem curvar ela para frente. Inspira, sobe. Solta o ar subindo. Respira. Mais dez segundos. Sorrisão no rosto. Vamos lá. Finaliza para esse lado. Aí, braços lá em cima. Puxa o joelho. Pé para cima. Pé para cima. Sempre, tá? Não deixa o pé solto. Inspira no retorno. Solta o ar. Quando você executa o movimento. E aí, nós já vamos lá para o chão. E aí, nós já vamos lá. E aí, nós já vamos lá. Força. Dinamismo nesse movimento. Capricha. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. finalizou. 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 Vem para o chão. Rapidinho. Então, inspira, solta o ar subindo. Traz os dois joelhos de encontro com a cabeça. Elevando o quadril do chão. Lembre-se. Laranja embaixo do queixo. Não deixa a cervical movimentando. Inspira no retorno. Solta o ar subindo. Vamos lá. Inspira para retornar. Solta o ar para subir. Finaliza. Estica braços e pernas. Sobe completo. Força. Inspira, volta. Solta o ar subindo. Lembre-se. Você faz o mesmo tempo que eu. Eu que cuido do tempo aqui. Inspira, retorna. Solta o ar e sobe. Inspira, voltando. Força. Estamos finalizando a primeira rodada. Aí. Subiu. Junta e afasta. Vem. Braço. Sobe. Controla a respiração. Já esquentou por aí? Aqui já, hein? Vamos lá. Rapidinho. Acelera. Segunda rodada. Lembre-se. Mais cinco minutos. E você repete essa sequência. E fecha com três rodadas. Mais um pouquinho. Dez segundos. Vai. Fechou. Vem para o agachamento. Desce. Volta. Inspira. Sobe. Solta o ar e desce. Inspira. Solta o ar descendo. Mais um pouquinho. Inspira. Quando você está subindo, fecha as costelas, soltando o ar quando você está descendo. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Não para. Só arrumar aqui que está atrapalhando um pouquinho. Não para. Força. Muito bem. Braços lá em cima. Puxou. Pé para cima. dedão do pé lá para o alto. Não deixe o pé solto, não. Braços lá em cima. E traz eles em conta do joelho. Força. Força. Dinamismo nesse movimento. Se concentra. Presta atenção na musculatura envolvida. Capricha. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouco. Aí. Vem para o chão. Então, eleva, tronco e quadril. Inspira no retorno. Solta o ar subindo. Mantendo a postura da região cervical. Vamos lá. Vamos lá. Capricha no movimento. Sente o abdômen trabalhando. Lembra da respiração. Do quanto ela é importante nesse processo de contração na região abdominal. Acelera. Vem mais um pouquinho. Força. Aí. Estica os dois braços. Traz o corpo todo lá para cima. Braços e pernas. Força. Último minuto dessa sequência. Lembre. Você pode repeti-la. Mais uma vez. Inspira. Volta. Solta o ar subindo. Força. Aguenta firme. Que você consegue. Mais um pouquinho. Aí. Finalizou. Lembre-se. Se você vai fazer mais uma rodada. Volta. Lá no primeiro exercício. Dessa sequência. Que é o abre e fecha. E aí você faz mais cinco minutinhos. E fecha três rodadas. Ok? Abraça as duas pernas. Relaxa um pouquinho. Estica as duas pernas lá em cima. Vira os dedos do pé para a cabeça. Vira os dedos do pé para a cabeça. Muito bem. Se você quiser, desce um pouquinho lá na inversão. Alongando a sua coluna. Muito bom. Estica braços e pernas. Espreguiçando. Espreguiçando. Como se alguém estivesse puxando as extremidades. Mãos e pés. Apoia o cotovelo do lado para levantar. Parabéns por concluir mais uma aula. Estou orgulhosa se você está aqui comigo nessa aula de hoje. Estamos chegando na nossa reta final. E você merece. Parabéns por concluir mais essa aula. Lembre-se se você fez mais uma rodada. Me avisa. Deixa um recadinho aqui. E está tudo certo. E poste lá no grupo. Para agitar essa meninada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.